Fala galera, assistindo o canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, depois daquele terrível stage of play que a gente acompanhou aqui no canal, teve o evento falando do novo remake do Silent Hill 2, e muita gente não gostou do que viu, o jogo realmente parece um pouquinho estranho, um pouquinho indatado. Pelo preço de 350 reais, a gente esperava muito mais, pelo menos algo que parecesse mais com a nova geração, um jogo AAA, não um jogo AA ali, que é mais ou menos o que está me parecendo. Só que agora a gente tem uma gameplay aqui de mais ou menos uns 13 minutos, que a gente vai estar olhando, tentando analisar com mais calma como está a situação do jogo, que está sendo desenvolvido pela Bloober Team, que fez alguns jogos aí conhecidos como Lays of Fear e Observer, também que é um jogo interessante, porém eu não consegui zerar, e também o The Medium. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, cara, dá um pulinho lá na InsiderStore.com.br barra Rodrigo Baltar, para você comprar a sua camisa da Insider, camisa que se molda no seu corpo, fica bonitona, e antes de você reclamar da aparência dos personagens, cara, você tem que estar pelo menos vestindo uma camisa descolada, como as camisas da Insider. Tem para homem, para mulher, tem todos os tipos de roupa lá, cueca, short, meia, tudo lá no site, basta você entrar aí no link da descrição e usar o nosso cuponzão BALTAR12, para você ter 12% de desconto durante todo esse mês de junho, beleza? Então não esquece, InsiderStore.com.br barra Rodrigo Baltar, e vamos lá conferir essa gameplay do Silent Hill 2 Remake, vamos lá. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! Então vamos lá pessoal, já estou aqui com o meu superfone de grafeno da Logitech. Valeu Logitech. Vamos dar uma olhada aqui... Em como está o Silent Hill. A gente fez a saga do Silent Hill 2... Não tem nem muito tempo, deve ter uns dois anos talvez. Eu gostei do jogo. Eu não tinha jogado o original no PC na época, era estranho e tal. E eu joguei com mods e tal. Achei o jogo bacana, mas não achei essa coisa espetacular. Como muita gente diz que o jogo é história incrível, blá blá blá. Não achei assim, né? É lógico que um jogo antigo, a gente jogar muito tempo depois... Tem todas aquelas limitações de primeira qualidade gráfica, controle e tal. E eu sempre achei o Silent Hill muito abaixo do Resident Evil. Então justamente por isso eu não conseguia jogar. Então eu não joguei o Silent Hill 1. Aliás, acho que o único Silent Hill que eu joguei no final... Joguei vários, joguei todos, mas que eu zerei mesmo foi o Silent Hill 2. E eu zerei o 4 também, né? O The Room, depois a gente jogou o 4 e zeramos também. Então eu sou fã igual o Mago. Gosto da franquia, sei que a franquia tem um grande potencial. Ah não, também zerei o Homecoming. Então eu zerei 3, zerei mais que o Mago. Essa é a diferença de um fã para um fanboy. Eu acho que a franquia tem muito potencial. É uma franquia muito aclamada. E agora os caras decidiram fazer esses remakes e também lançaram, vão lançar, né? O tal do Silent Hill F, que aí tal, seria o jogo novo da nova geração. A gente vai ficar de olho. Vamos dar uma olhada aqui no game do BR e ver como tá. Vamos analisar aqui mais calmamente. Vamos lá. Ó, o jogo foi refeito fielmente com a visão original. E eu já não sei se eu concordo tanto assim, né? Eu acho que, pô, sempre dá para você botar mais coisas ali e melhorar, né? Eu falei muito sobre isso no remake do Demon's Souls e fui crucificado. Vamos lá. O que você poderia dizer? Essa toda a cidade era nosso lugar especial. Você prometeu que eu me levaria lá de novo algum dia. Vai ter um filme novo também do Silent Hill, né? O nome na envelope disse Mary. Mary morreu dessa doença três anos atrás. Cara, olha, sinceramente... Tá bonito, ó. Você olha para um lado, olha para o outro. A cabeça do cara vira. Tem os reflexos que estão bacana. O que é isso? O cara é meio lerdão, né? Porque ele não é um policial nem nada. Ele é um lerdão qualquer. Aí aqui a gente já vê que a qualidade, né? Das texturas aqui do chão, tessellation... Não é tão bacana assim. Porém, a folhagem está muito bonita. Os detalhes estão muito bonitos. Pô, tá bem bonito, cara. Caraca, esse Ray Wait foi foda, né? Lerdaço, né? Lerdaço, né? Então, aí faltou um pouco da... Da expressão corporal do personagem, né? E também da... Da voz, né? O cara dá uma entonação melhor para a voz. Mas... Eu não estou curtindo muito essa forma dele andar aqui. Eu sempre acho que em jogos de survival e tal... Eu acho que eles poderiam fazer coisas interessantes do tipo... O cara andando na rua... É uma coisa. O cara se movimenta de um jeito, numa velocidade. Quando você está dentro de um local... Como é, por exemplo, aqui... O cara anda do mesmo jeito. É como se ele estivesse na rua. Na mesma velocidade. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Mas, tipo assim... Às vezes você entra num lugar... Aí, pô, o cara quer olhar direitinho... Como é que... Pô, como é que são as paradas e tal. Como é que é aquele ambiente. E aqui o cara não... Não parece expressar isso, né? Tem jogos aí... Por exemplo, o Alan Wake. Tem alguns outros jogos... Que são muito bem feitos assim. O Guardiões da Galáxia é muito bem feito assim. Mas o jogo... Ele está bonito, cara. Eu só não estou gostando muito... Do personagem graficamente. Eu não sei se... Se o cabelo não está legal. Ou, tipo assim... O cenário parece... Um cenário meio fotorrealístico. E o personagem não. Coloquem aí nos comentários. Tem movimento, né? Pra... Aí, aquela cena clássica. Mas foi alterada. Ó, viu o cabelo se mexendo dele? Tá... Ó, o BR. Mano. Velho. Bom, o combate... Ele me parece muito melhor do que... Alguns jogos que a gente tem atualmente, né? O combate corpo a corpo do Resident Evil é horrível. O do... A Loan in the Dark é horrível. Esse daqui... Eu não achei nem tão ruim assim. Eu só gostaria que... Que tivesse um pouco mais de... Que tivesse aquela raiva do The Last, né? De bater no... No bicho com raiva. E você sentisse o impacto. Mas não... Tá... Péssimo não, cara. Aí, agora ele tá... Tomou dano, né? Ele tá andando diferente. Ok, maneiro isso. Existe desde o Resident 2. É, isso... Isso daqui... Também eu sempre falo, né? Da onde que veio o... Bastão? Né? No... No Resident Evil... Pô, isso é tão bem feito, cara. O... O Leon, ele vai botando as paradas nas costas, né? O... The Last of Us também. O personagem vai botando a parada na mochila e tal. Esse é o tipo de coisa... Que eu acho que eles poderiam... Adicionar no jogo. Porque o... O Silent Hill 2, ele não é um jogo muito grande, não. Né? Então, tipo assim... Ele chega no lugar, você adiciona um lugar novo. Ah, ele passa num lugar lá... Numa escola pra pegar a mochila da criança, tá ligado? Aí ele... Prendura as paradas na mochila. Sei lá, pra não... Pô, ficou zoado. Isso aí é um jogo de nova geração, cara. E é um jogo que estão cobrando... 350 prata. Né? Quando... A gente entrou na nova geração... Eu falei... Cara, a gente não vai ver nada tão espetacular graficamente... Que a gente não tenha visto. Tudo bem. Tem o... O Hellblade aí que é... Graficamente espetacular. Mas a gente sabia que aquilo ali era possível... Já há muito tempo. Então, como os gráficos... Eles já não... Nos saltam mais os olhos... Eu achei que as empresas iam focar nos detalhes. Algumas focaram, né? O Alan Wake, por exemplo, é muito bem feito. Mas aqui o Silent Hill... Ele aguardou no jaquetão dele, né? Tomou o remédio e voltou a andar lerdão. Igual BR. Tipo assim... E a galera pode falar... Pô, Baltamal, você é chatão e tal. Fica reclamando das paradas que não tem nada a ver. Mas cara, se você não fizer essas coisas... O jogo anterior praticamente serve. Tanto que eu joguei... Não tem tanto tempo, né? Aí, algumas partes... Por exemplo, isso aqui é uma cinemática. A expressão facial do personagem... Tá bacana, mas... Aí... Nem tanto agora. Pô, vamos lá. Vamos ser honestos aqui, cara. A iluminação do jogo tá bonita. Não é aquela parada... Brilhosa e tal que a gente vê. Mas é uma iluminação real aqui, ó. Então, o entardecer... Né? E o cenário também, ó. Pô, tá bacana, cara. Onde ela foi? Eu não sei. Vamos olhar por aí. Por exemplo, isso aqui eu esperava mais. Os personagens. Vamos lá, de novo. Onde ela foi? Olha lá, a mulher não tá nem olhando direito pra ele, né? Mais uma vez, parece um cenário muito real pra uns bonecos muito zoados. E, pô, quando a gente vê, por exemplo, o Hellblazer, a gente vê que os caras têm capacidade de fazer coisa muito melhor. E detalhe, foram usados... É... Atores, né? Reais. Pra poder capturar esses personagens. E, sinceramente, deixa a desejar. Bastante, né? O som tá maneiro. Pô, olha a iluminação, como é que tá bonita, cara. Dá pra perceber também que a física do jogo, em algumas partes, tá bacana. Por exemplo, essas folhas voando aqui foram bacanas. Aquela parte que tava voando o lençol. Tava bacana. Olha lá, a folhinha mexendo. Isso aqui é besteira, mas, tipo assim, a gente tá analisando a qualidade da parada, né? Fora isso, eu acredito que você não vai ter interação nenhuma com o cenário. Praticamente. Nossa, mano. A iluminação tá muito bem feita, cara. Ah, ele tá olhando pro lado, olha. Tá bacana, cara. Clara. Laura. Espera. Tá bem. Nós não queremos te machucar. É, a gente não sabe como é que tá sendo a transição das cenas, né? Por exemplo, no Hellblade agora, pô, tava perfeita a transição de cenas, né? Aqui a gente não sabe como é que vai tá. Vai ser aquele corte, brusco. É coisa que eles não vão dar mole nisso, não. Aqui tem combate com tiro. Aqui tem combate com tiro. Viu? É, o impacto da gente tomando porrada é maneiro. O impacto da gente batendo podia ser um pouquinho melhor, né? Pô, cara, olha, tá bem ok, cara. Se a gente comparar com o combate corpo a corpo do Resident Evil, é horrível. Há quanto tempo eu peço pra eles melhorarem aquele corpo a corpo do Resident Evil? Né, aquela facada ridícula. E outro, um jogo que eu quero zerar com vocês é o Silent Hill. Aquele downpour, né? O downpour eu sempre quis zerar, cheguei a baixar aqui e tal. Ele tava cheio de problemas, eu quero muito zerar esse jogo, cara. E o 3, eu acredito que vai ter um remake ainda, porque a galera gosta muito do 3, né? E o 3, eu vou deixar tudo o momento. Não, ah, ah. Não, ah, ah. Não, ah. Não, ah. Não, ah. Ah. O que é que ele guardou a porra da shot é uma foda, né? Custava botar nas costas? Não, custava botar nas costas. Ó, as partículas foram maneiras, cara, bem feitas. Pô, cara, por que que os caras deixaram isso passar, né? Seria maneiro se ele botasse a parada nas costas. É... Até porque, tipo assim, se eles adicionam um movimento de você trocar de arma... Até o delay tem isso, né? O cara, ela bota a parada, mas quando você aperta o botão, ela bate instantaneamente. Se tivesse um delay pra você puxar a arma, isso deixaria você mais tenso, né? Tem que você também tenha medo. Tem que, por que, por? Tem que camináteção... FOUGHTA O cara joga que nem eu, mano. Ele gosta de ficar olhando o cenário. Hoje o cara tem o maior trabalho pra fazer o cenário. Tu nem olha, subi. Que isso, cara? Errou? Ó, acertou o chão ali, ó. Vamos ver a marca do tiro no chão. Hum, fez um buraquinho. Eles podiam ter pego os caras que fizeram o... Ai, cara, qual é o nome daquele jogo do espaço lá que copiou o Dead Space? Aquele jogo foi muito bem feito, né, cara? Porém, o jogo era enxuto. Mas o combate era bem brutal. O personagem era perfeito, né? Perfeito graficamente. Seria bacana. Eu fico feliz, cara. Pô, só de ainda estarem apostando em jogos assim, né? Isso aqui é uma parada bem fan-made mesmo. Tudo bem que a gente vai pagar caro, né? E como você sabe sobre Mary? Mary é meu amigo. Nós nos conhecemos no hospital no ano passado. Stop lying. Laura, eu me desculpe. Eu não me desculpe. Fine, não me acredite. Seja se eu me importe. Ei! Let me desculpe. Eu me desculpe, mas eu não posso deixar você ir ao lugar. Você pode ser hurt. Hurt por quê? Olha, só... Stay comigo, ok? Isso não é lugar para a criança. Está muito bem feito assim, às vezes, a voz, a expressão, os lábios, né? Sincronização labial está perfeita, né? Essa parte é doida. Não, essa parte é doida, né? Por que eu não posso? Eu sou uma lia, certo? Queria eu abrir ela? Hã? Você? Deixa eu sair daqui, você pequeno brato. Em seus sonhos, barco-feira. Por favor, abri a porta. Há algo aqui. Claro que há. Uma grande cara de fita de fita de fita. Veja você, cara de fita de fita. Laura! Laura! É complicado assim, esses trailers de gameplay. Mostra muito do jogo, o jogo não é tão grande Basicamente esses são os cenários que você vai encontrar no jogo O jogo vai sair dia 8 de outubro, já está em pré-venda Foi feito na Unreal também O preço está muito caro no PC, está muito caro Não sei quanto está no Playstation ainda, talvez esteja mais caro Mas cara, olha, sinceramente, eu não estou achando o jogo péssimo não Não estou achando péssimo não Não é o que eu queria, até porque eu já joguei o Silent Hill 2 Gostaria que o remake fosse do 1 ou do 3, por exemplo Dá um por não, que a galera não gosta E vamos ver se eles pretendem lançar O Silent Hill F a gente não sabe quando ele vai sair A Konami tem feito várias paradinhas aí de caça-níquil, com jogo de celular e tal Teve aquela série lá que foi em primeira pessoa, nos moldes do PT lá Que também não agradou muito a galera Mas esse aqui, cara, eu acredito que pelo menos a galera nostálgica Ou a galera que já jogou A galera nostálgica e a galera que já jogou o Silent Hill Tem interesse O problema é a galera que já jogou Sabe do tamanho do jogo Conhece a história do jogo Parece Muito, né É lógico, é o mesmo jogo Mas Parece que pouca coisa foi mudada Pouca coisa deve ter sido adicionada também E talvez o cara não esteja disposto a gastar tanto dinheiro assim Pra jogar o mesmo jogo E esse é o grande problema dos remakes Principalmente quando é um remake de um jogo Que dura ali 10, 15 horas no máximo, né Onde você visita os mesmos cenários e tal Então O grande perigo disso É que o jogo flop em vendas O Alan Wake, por exemplo, foi um jogo totalmente novo Flopou em vendas E Talvez essas empresas Estejam começando a ficar com medo de investir Em jogos assim Porque Pra você ter retorno De uma produção Dessas Deve ser complicado Né Então É isso aí, pessoal Eu vou ficando Por aqui Eu agradeço A participação De todos Peço que você passe lá Na Insiderstore.com.br Pra você Adquirir sua camiseta Insider Barra Rodrigo Baltar, é claro E use o nosso cuponzão Baltar 12 Vai estar tudo aí Na descrição Beleza? Sem mais Coloca aí nos comentários O que você achou Dessa versão do Silent Hill Se você pretende Comprar o game E é isso aí Tamo junto É nóis Um grande abraço Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau